Mude, tente mudar, Cabeça pra Cima Olá queridos, é sempre muito bom estar com você aqui no Cabeça pra Cima, porque é bom conversar com você, poder entrar na sua casa e estar aí juntinho de você falando sobre temas relevantes que informam, que orientam e que edificam a nossa vida, né? Muito bom também ter o seu retorno, saber que a gente tem abençoado a sua vida com os temas que a gente fala aqui no Cabeça pra Cima e você pode sempre mandar o seu tema, aquilo que você quer ver debatido aqui no nosso programa e a gente vai, a produção vai buscar debatedores, vai estudar o assunto de forma que a gente possa ajudar a refletir sobre aquelas questões que fazem diferença e que abençoam a sua vida Muitíssimo obrigada pela sua audiência e pela sua companhia em toda a programação da Boas Novas especialmente aqui no Cabeça pra Cima a nossa oração contínua é que o Senhor possa abençoar a tua vida que ele possa te encher de graça e misericórdia que ele possa atender os desejos do teu coração e te trazer paz, a paz, doce paz que só ele efetivamente pode trazer para cada um de nós 20 de novembro, dia da consciência negra é um dia separado para chamar a atenção para a luta dos negros contra as discriminações raciais e também contra o racismo é incrível que em pleno tempo em que vivemos atualmente no tempo da globalização a gente ainda precise falar desse assunto mas precisamos o que pode, deve, é preciso ser feito para que essa situação possa mudar Cabeça pra Cima entra nessa luta conversando e refletindo com você hoje sobre consciência negra começamos com o nosso informativo e tem um time especialíssimo para conversar conosco hoje o dia nacional da consciência negra é celebrado em 20 de novembro foi criado em 2003 e instituído em âmbito nacional mediante a lei número 12.519 de 10 de novembro de 2011 sendo considerado feriado em cerca de mil cidades em todo o país a data foi escolhida por coincidir com o dia da morte de zumbi dos palmares em 1695 sendo assim o dia da consciência negra procura remeter a resistência da etnia contra a escravidão de forma geral desde o primeiro transporte de africanos para o solo brasileiro algumas entidades como o movimento negro organizam palestras e eventos educativos direcionados principalmente para crianças negras a instituição procura evitar o desenvolvimento do auto preconceito ou seja, a sua própria diminuição perante a sociedade pois é né gente dia da consciência negra em homenagem ao grande líder negro zumbi dos palmares vamos conversar sobre esse tema exatamente para que a gente possa tentar entender por que ainda tanta discriminação por que ainda tanto preconceito você se considera uma pessoa preconceituosa ou você acha que você tem conseguido já superar essas questões ou você ainda é daqueles que acha que cor de pele pode significar qualquer diferença entre seres humanos consciência negra é o nosso tema para falar conosco aqui hoje Carlos Alberto Medeiros ele que é escritor e mestre em ciências jurídicas e sociais muitíssimo obrigada sempre muito bom recebê-lo aqui no Cabeça Pra Cima é um prazer estar de volta também conosco Miro Nunes jornalista, membro da Comissão de Jornalistas pela Igualdade Racial o Cogira do Sindicato de Jornalistas Profissionais aqui da cidade do Rio de Janeiro muitíssimo obrigada por estar aqui com a gente saudações a você Celeste ao Carlos, a Marcia, a Jurema a todas aquelas pessoas que estão nos assistindo nesse momento bacana, obrigadíssima mesmo por estar aqui com a gente também conosco a Marcia Peçanha ela que é representante da Fundação Palmares Regional Rio de Janeiro obrigada Marcia por estar aqui é um prazer estar aqui nesse programa em companhia dos colegas todos tratando dessa temática e por você ter nos convidado para participar aqui do Cabeça Pra Cima bacana e completo nosso time é a Jurema Batista militante do movimento negro também subsecretária da inclusão produtiva da cidade aqui, da cidade do Rio de Janeiro estava com saudade de você, mulher eu também quanto tempo bom estar aqui de volta, né? na nossa casa, falando desses assuntos quer dizer, eu estava lembrando eu fiz o primeiro Cabeça, né? eu estou 10 anos aqui falando desses temas mas não são só 10 anos, né? a gente fala desse tema, né? pessoas antes de mim já falavam dessa questão do racismo no Brasil e vamos falar muito aqui hoje sobre isso verdade, verdade é importante observar que embora hoje ainda nós tratemos desse assunto que já vem há bastante tempo mas eu acho que já houve um certo progresso principalmente nas escolas com a lei 10.639 que nós começamos a trabalhar com essa temática encontrando dificuldades, é claro mas eu acho que uma primeira semente foi lançada e eu acho que quanto mais nós estamos dando visibilidade como aqui nesse programa em outros espaços que nos acolhem trazendo nossa voz trazendo o que nós sentimos eu acho que faz com que a população também vá se conscientizando e esse dia da consciência negra sirva como reflexão porque não é só nesse dia são todos os dias importantes para que nós possamos no cotidiano trabalhar com essa temática é isso aí um dia é pra dar destaque chamar atenção trazer as pessoas a reflexão que tem que perdurar por todos os dias de fato eu acho que uma boa estratégia a gente começar trabalhando a mentalidade das crianças eu acho que isso é um caminho que pode provocar uma mudança segura já que adulto parece que é tão difícil de mudar a cabeça aí uma grande uma vitória que está sendo obtida alguns anos atrás meu filho estudava no colégio Garriga em Jacarecoaguá e eu fui convidado a fazer uma uma atividade com supervisores e um deles levantou uma questão importante vocês querem que essa lei 10.639 que ela pegue coloquem perguntas sobre esse tema no vestibular isso vai forçar as escolas a abordarem a questão esse último Enem houve pelo menos 4 questões relacionadas a essa temática e isso significa que especialmente aquelas escolas mais preocupadas com o ranking elas estão trabalhando esse tema e isso vai se espalhar para o conjunto eu creio que é um avanço significativo com certeza porque eu sempre digo criança não nasce racista a criança na verdade ela é fruto do que ela aprende ou aprende na sua casa e ela leva isso para o contexto social e a gente estava aqui antes de começar o programa falando exatamente isso a criança principalmente que estuda em uma escola particular cara ela não tem contato por exemplo com uma criança negra ela consegue ver o negro em lugares na faxina na cozinha sempre como alguém que esteja servindo e eu sempre quando falo isso eu gosto de deixar evidente de que não que essas profissões não sejam louváveis são sim tem até uma música que fala Gilberto Gil que fala que o negro sempre foi a mão que limpou o nosso país então essas profissões são muito nobres para nós mas não só essas eu quero que a menina negra que esteja estudando quando ah gosta de criança ah legal vai ser babá por que não pediatra mas só que a criança ela está condicionada para o próprio ambiente escolar e na sua casa que também vê o negro não em situação sempre nessa situação de serviço de não se andar à mesa com ele então essa questão de trabalhar a cabeça da criança para a gente é fundamental porque é a partir daí que vai haver mudança é isso ou seja você falou da família da escola e os meios de comunicação que reforçam essa imagem o tempo todo e valorizando inclusive a estima da criança negra nas escolas trabalhar também com a literatura infantil que hoje nós temos vários escritores que trabalham com essa temática e trazendo e trazendo para a criança a presença positiva da personagem negra como herói como protagonista e também reavivar a memória do próprio zumbi o nosso grande herói que é a Fundação Palmares até tem na Serra da Barriga o espaço lá dedicado ao zumbi e nesse dia da consciência negra trabalhar também como eu estou falando divulgando com os jovens a importância do zumbi como um herói nacional porque senão nós louvamos outros heróis importados e esquecemos do nosso herói principal que é o zumbi que trabalhou pela nossa liberação e eu acho que quando a gente fala trabalhar o zumbi como um herói nacional a gente está falando trabalhar um negro como um herói porque os negros também são heróis a gente tem até outros mais recentes que foram considerados como heróis a gente viu lá o nosso ministro do Supremo Tribunal uau um negro parece que é uma coisa assim que é inviável e a gente ainda se surpreende como país quando um negro assume uma posição de destaque essa é efetivamente uma das questões porque tem a ver com a história eu me lembro que na minha infância depois quando eu virei militante do movimento negro que eu entendi porque eu tinha tanta vergonha de quando falava de 13 de maio porque era coisa da escravidão o negro não é nascer o escravo o negro tornou-se escravo por um processo de escravização quando foi sequestrado você me falou não veio foi sequestrado foi sequestrado em África nós tínhamos lá reis, rainhas desenvolvimento na área econômica e quando isso se apaga com a questão do sequestro e aí a criança negra eu tinha muita vergonha quando falava depois eu entendi porquê quer dizer um povo que nem sequer conquistou a sua liberdade que teve uma liberdade doada por uma princesa é um conto de fadas é um conto de fadas bom humor pegou uma pena de ouro e assinou a nossa liberdade simples assim Julinha você está falando nessa linha e vale a pena a gente vou já deixar você falar também tá essa linha de que por exemplo hoje quando se reconhece a profissão do empregado doméstico com direitos iguais uma profissão que tem direitos iguais a todas as outras isso é uma alavancagem também nessa situação né porque a gente também vai ver já falamos aqui né normalmente são os negros que vão para essas profissões e reconhecer essa profissão como uma profissão igual a qualquer outra com os mesmos direitos pra mim uma alavancagem também nessa situação meu amigo para quem é filho no meu caso filho de uma empregada doméstica eu posso ver isso com o máximo de simpatia é verdade é verdade Miro não a gente estava falando aqui da questão também da da autoestima e da escola me lembrei de uma pequena experiência que está sendo desenvolvida uma escola de educação infantil lá em Niterói em Charitas unidade de educação infantil Maria Luisa Sampaio onde dirigida pelas duas amigas minhas professora Denise professora Fátima tem dois professores que trabalham com crianças de quatro anos meninos e meninas pelo que elas falam a grande maioria negras e negros e elas estão desenvolvendo a seguinte questão elas pegaram uma boneca negra e estão a cada final de semana uma criança leva essa boneca pra casa pra cuidar mas o detalhe é que não leva só a menina leva os meninos também de modo que atua no combate não só vendo essa questão da autoestima mas também na questão de gênero o menino cuidando da boneca por quê? porque ele no futuro será um pai correto? ele pode ter tanto um filho quanto uma filha então é necessário que já digamos assim desconstruindo um pouco essa coisa de que o menino não brinca com boneca o menino pode brincar com boneca ele brinca com boneca aqueles bonecos de guerra etc ele pode fazer isso então eu acho uma coisa interessante e que lógico é um exemplo entre vários exemplos que existem por aí mas é uma coisa que está se desenvolvendo e pelo que eu tenho notícia tanto as meninas como também os meninos até às vezes brigam pra quem é que nesse final de semana vai levar a tal da boneca negras isso é muito positivo e vamos combinar tem muito pouco tempo que surgiram as bonecas negras porque antes elas eram todas branquinhas é lourinhas de olho azul e agora a gente tem bonecas negras porque são negras mulheres lindíssimas que a gente efetivamente tem e até as bonecas que são chamadas de abaiomi e até as professoras lá nós trabalhamos também com isso que estão construindo com as crianças as próprias bonecas negras com tecidos com lã e porque pra fazer com que a criança possa ter um contato tanto faz menino ou menina com essas bonecas diferenciadas que anos atrás até se você desse de presente uma boneca negra a uma pessoa que não tivesse esse conhecimento que a gente tem da igualdade das culturas as culturas nós não temos uma superior a outra nós temos culturas diferentes então aí era recebido até como uma ofensa e hoje até em função do trabalho que o senhor Miro colocou faz com que as crianças todas possam reconhecer que todos temos os mesmos direitos podemos participar dos mesmos espaços e esse contato com as bonecas a construção das bonecas faz com que as consciências também se abram daí nós possamos ver o mundo com um novo olhar com esse olhar de incluir com esse olhar de respeitar o pluralismo e a diversidade então muito acertada essa né esse projeto muito acertado esse projeto dessa escola em todas as dimensões em todas as dimensões o preconceito do trabalho né com a questão da paternidade da maternidade sem dúvida nenhuma isso aí a bíblia nos ensina que o caminho de mudança mais eficiente é a mudança de mentalidade é a mudança de mentalidade que nos faz enfrentar as transformações e provocar transformações no mundo porque quando a gente muda a cabeça quando a gente muda a visão quando a gente muda o entendimento aí a gente vai sim conseguir mudar a realidade então isso vem comprovar mais uma vez o que a bíblia nos ensina sempre Juliana eu sei que você quer falar mas eu já preciso ir para o intervalo eu vou fazer o nosso primeiro intervalo eu queria voltar com vocês Juliana estava falando há 10 anos atrás ela já vinha aqui no cabeça para cima falar sobre o mesmo tema consciência negra preconceito racismo em que medida a instituição de um dia de consciência negra ele ajuda na mudança dessa realidade que tipo de evolução efetiva a gente pode sinalizar que estamos tendo na nossa sociedade numa hora em que toda hora a gente vê num campo de futebol alguém chamando um jogador de macaco onde a gente vê um público insultando uma repórter porque ela é negra insultando uma atriz porque ela é negra que loucura é essa ainda no nosso Brasil tá bom? eu vou para o intervalo mas a gente volta já vamos lá isso aí queridos 20 de novembro dia da consciência negra né ainda um dia dedicado para chamar nossa atenção de todos nós para a luta dos negros contra o preconceito racial contra o racismo coisas ainda tão presentes na nossa sociedade você já parou para pensar como é que você reage você está aqui afirma que não é racista no dia a dia em todas as suas relações você pode mesmo afirmar essa questão e aí em que medida o dia ter um dia dedicado a essa reflexão o dia da consciência negra isso tem mudado ou melhorado a nossa realidade de preconceitos e racismos no Brasil olha a própria instituição desse dia já é um marco nesse processo isso foi uma luta para que se conseguisse dar legitimidade para essa data o que a gente hoje já consegue com feriados em muitas cidades como foi dito anteriormente ao mesmo tempo isso ajuda no próprio processo ou seja chama a atenção da sociedade para a existência não apenas para a existência dos problemas da escravidão do racismo mas também para o protagonismo que foi assumido por negros ao longo da história não apenas da história do Brasil como da história mundial as civilizações africanas a participação dos negros em sociedades multirraciais como a brasileira a norte-americana enfim e outras do Caribe então mostra como o nosso papel não é exatamente apenas o de posições subservientes na sociedade embora essas profissões até possam ser todas elas muito louváveis mas que nós podemos ocupar outros espaços eu creio que é um processo e essa data tem é um marco nesse processo é assim para nós eu sempre costumo dizer que a gente cheirou zumbi dos porões da história do Brasil porque até então era a princesa né como falei anteriormente e zumbi foi um resgate do movimento negro porque a gente não via falar de zumbi né então o movimento buscando e tem zumbi tem dandara tem Luísa Maim né tem outros personagens que a gente tira né dos porões da história do Brasil e dá essa visibilidade quando você dá essa visibilidade né um protagonismo histórico para uma pessoa negra você quebra né essa sequência histórica que diz que nós negros só fomos escravos porque a princesa moazinha nos libertou isso tem a ver com a questão da autoestima que a gente estava falando aqui é um povo com o 20 de novembro a gente conquistou espaço a gente começou em princípio né era não era legal a gente ia nas escolas falar né eu conheço o professor foi na minha universidade falar eu nunca tinha ouvido falar de questão racial e se o 20 de novembro virou uma data onde se fala então assim essa data antes dela ser uma data legal que passou a ser ela foi uma data construída pelo movimento né pelo movimento negro para as pessoas antirracistas e é um dia que hoje assim é nacional aqui no Rio de Janeiro é feriado primeiro foi municipal agora é estadual nós temos como foi falado antes várias cidades São Paulo né é feriado então assim a gente vai vai trazendo discussão querendo ou não essa discussão ela acontece dentro de todos lá mas por que hoje é feriado é só porque é um lazer não porque um dia na Serra da Barriga né um líder né que liderou um quilombo que teve mais de 100 anos o quilombo de Palmares e ali aconteceu a morte desse líder e aí tem toda uma história que você resgata para não só para os negros mas para o Brasil inteiro certo e até educativo e até considerando esse protagonismo que hoje né toda a população negra que tem os seus líderes está assumindo fez um movimento contrário de provocar até porque a mídia hoje divulga mais como vocês aqui nesse programa então é como se fosse assim as coisas estivessem amortecidas não é quer dizer existiu sempre esse preconceito essa discriminação o senhor Carlos até se referiu aí ao caso do Pelé e agora como está havendo assim uma visibilidade maior hein Jurema do movimento negro sempre existiu sempre lutou e essa visibilidade então está ameaçando a hegemonia por assim dizer da liderança daqueles que sempre estiveram no poder sempre calcando né uma ideologia eurocêntrica diferenciada como agora né nós temos nas artes na educação de uma maneira geral esse movimento que está vindo assim muito forte o que que acontece começou então a ter essa reação contrária de dar uma visibilidade maior a discriminação e ao preconceito que sempre existiu na sociedade brasileira daí o ataque a Thais Araújo aquela outra repórter Maju não é assim eles estão nos ameaçando então temos que combater vocês não concordam que é isso eles começaram a ter receio porque nós estamos chegando assim de uma forma heróica mas ao mesmo tempo de uma forma assim fundamentada e com apoio até de alguns segmentos da mídia não de todos então está havendo esse encontro né que eles não gostariam porque era sempre a história contada de uma forma que todos nós aprendemos nos livros didáticos até que a Jurema se referiu nós não conhecíamos essa outra face da história então agora quando essa outra história emerge está sendo assim discutida avaliada então os outros pensaram e temos que colocar as barbas de molho porque é um enfrentamento que está começando eu diria que é uma outra coisa além eu diria que é uma outra coisa que é uma novidade que é o fato de os negros estarem reagindo a coisas que eram aceitas como normais então as ofensas sempre estiveram aí mas as pessoas aceitavam baixavam a cabeça porque não viam nenhuma forma de enfrentar aquilo e hoje existe resistência aquilo que você estava falando né a história a novidade na história do jogador que chamaram de macaco a novidade foi a banana jogada porque a ofensa existiu sempre sempre existiu o livro do João Rufino do Santos que é o racismo ele relata um incidente no campo de futebol que era exatamente o jogador negro sendo ofendido negro filho não sei o que bom aí num determinado momento ele fala o seguinte fazer uma experiência quando um branco fez uma jogada errada ele xingou o branco e aí houve um mal estar porque a ofensa ao negro é normal então eu acho que no momento que a gente está vivendo o Brasil infelizmente a gente está vivendo um momento de recrudescimento de uma coisa que realmente está muito ruim as pessoas são muito intolerantes em todas as áreas com a mulher a gente viu que a violência contra a mulher cresceu contra a mulher negra muito mais as índices que a gente tem na última pesquisa sobre violência contra a mulher as mulheres negras são as que mais morrem e a sociedade também vai ficando intolerante porque a gente começou a verbalizar a gente começou a denunciar a gente está na internet toda hora a gente vai lá e entra com alguma coisa no MP pedindo para a gente tirar a página tipo assim odeio mulher negra num caso com mulher preta várias coisas assim que a gente conseguiu eu mesmo consegui é inadmissível pensar que isso nos nossos dias ainda acontece é uma coisa assim que incomoda mas isso sempre aconteceu nunca parou de acontecer isso sempre aconteceu só que agora a gente está reagindo e por que está reagindo? está reagindo porque hoje a gente tem a tal consciência negra então Jurema pegando esse gancho é um negócio que eu estava aqui querendo comentar também com vocês porque a consciência negra ela é para os dois lados é para todo mundo vamos chamar assim ela é para quem não é negro e é para quem é negro para restaurar essa autoestima para dizer que somos todos iguais somos todos humanos e isso é que importa e isso faz com que as pessoas reajam com que se tomem posições com que haja um movimento numa direção diferenciada não é isso? esse agora na bem da verdade ele é um processo na realidade ele vem desde a campanha abolicionista no século XIX segundo várias pessoas que estudam aprofundadamente sobre isso foi o maior movimento reivindicatório que aconteceu aqui neste país e passando desde a partir do dia 14 de maio de 1888 foi passamos no final dos anos 20 na década de 30 com a frente negra foi um marco um partido político e um movimento social importantíssimo que teve com uma das lideranças saudoso senador jornalista Abdias Nascimento chegamos também ao próprio Teatro Experimental do Negro foi fundado pelo próprio Dias também e passando por outras questões até chegar a década de 70 com a manifestação em São Paulo o movimento negro unificado que foi fundado ali e com vários segmentos etc então na realidade essa reação é um processo e com eu acho que talvez a grande novidade talvez seja o fato desse mundo globalizado mundializado onde você está aqui eu pego aqui um aparelhinho aqui e estou conversando com a pessoa que está lá em Tóquio está lá em Pequim em Moscou uma coisa então Nova York enfim acho que isso aí qualquer coisinha que se coloque no mundo virtual ela ela reverbera ela tem um alcance fantástico absolutamente em um segundo o sujeito ou o sujeito já está sabendo o que está ocorrendo então talvez essa seja a grande novidade e quem sabe no futuro já estou encontrando indícios de água encontraram indícios de água em Marte a gente possa estar se conectando lá com Marte com Júpiter com o planeta a galáxia de Andrômeda etc então acho que isso aí que é o grande diferencial e que faz com que esse problema se torne mais discutido e mais debatido aprofundado não só aqui no Brasil como no resto do mundo esse continente América que a gente vive do Alasca a Patagônia foi construído pela mão do negro escravizado do indígena do nativo escravizado enfim basicamente é isso então é que o tempo passa de uma maneira extraordinária voa a gente já está indo para mais um intervalo eu quero ir para esse intervalo e volto com vocês tem sido tomadas algumas medidas no sentido de estar nessa luta de reduzir as diferenças entre negros e brancos vamos colocar assim em que medida vocês podem considerar que as cotas nas escolas etc elas de fato tem sido um diferencial e que outras medidas ainda precisam ser tomadas pelo poder público pela sociedade no sentido de que a gente possa enfrentar juntos essa batalha contra racismo e preconceitos raciais e essa questão toda tá? eu vou para o intervalo mas a gente volta já já vamos lá é o cabeça pra cima hoje ele está aqui se aliando né entrando também nessa luta dos negros no enfrentamento das diferenças sociais raciais etc porque é inadmissível que num tempo como o nosso num tempo de globalização de tantas evoluções a gente ainda tenha esteja aqui há tanto tempo discutindo as mesmas questões temos evoluções mas o que mais precisa ser feito antes da gente entrar aí com vocês para falar sobre como né que outras medidas precisam ser tomadas no enfrentamento dessa batalha eu queria que a gente pudesse ver um vídeo aqui uma palavra do Laurentino Gomes sobre essa questão racial ele que é um dos escritores de destaque né no nosso mundo literário brasileiro olha só o que ele diz tudo o que nós já fomos tudo o que nós somos hoje o que nós seremos no futuro tem a ver com as nossas raízes africanas e assim isso inclui desde desigualdade social injustiça social como também as características da nossa cultura nossa música nossa dança nosso carnaval nossa culinária o axé o maracatu tem a ver com a nossa herança africana né esse país multicolorido multifacetado que nós temos o Brasil foi o maior território negreiro das Américas de cerca de 10 milhões 10 a 12 milhões de escravos africanos que vieram para o continente americano o Brasil sozinho recebeu 4 milhões e meio portanto 40% de todos os escravos vieram para o Brasil o Brasil estava viciado em mão de obra escrava o Brasil foi o último país da América aboliu o tráfico a tráfico negreiro em 1850 sob uma pressão terrível da Inglaterra e do resto do mundo e o último país aboliu a escravidão em 1888 só que o Brasil aboliu a escravidão e abandonou os escravos à própria sorte o Brasil fingiu que resolveu o problema mas ele jogou o problema para o debaixo do tapete só que é um problema enorme enorme então o que aconteceu nós abandonamos os nossos escravos à própria sorte não os incorporamos na condição de cidadãos de plenos direitos e nós pagamos um preço hoje por isso os negros os seus descendentes os mulatos ocupam postos inferiores no mercado de trabalho ganham menos do que o branco um branco e um negro que ocupam o mesmo cargo de posto de trabalho geralmente o branco ganha mais do que o negro essa população herdeira da escravidão mora nas periferias mais insalubres mais violentas mais inseguras são os mais abusados pela polícia você vê um grupo de jovens na calçada se são negros ou mulatos é a polícia que vai lá dar uma geral neles não é o branco que está do outro lado da calçada eu acho que o Brasil hoje enfrenta políticas públicas que são por natureza polêmicas mas que precisam ser respeitadas uma delas é a questão das cotas as cotas raciais cota racial é por natureza é polêmico porque você confronta a questão da meritocracia daquele que estudou mais daquele que se esforçou mais versus o outro que conseguiu uma vaga em função da cor da sua pele ou da sua origem social que veio da escola pública eu acho que sim cota racial é muito polêmico mas eu sou a favor por uma razão muito simples tem um caráter simbólico importante é a primeira vez que o Brasil como nação democrática topa enfrentar esse passivo social de mostrar aos brasileiros que existem coisas que nós precisamos corrigir e aí gênero, número e grau com ele exatamente quando a gente começou a discutir a questão das cotas e vinha a história da meritocracia mas aí estudou eu estudei tanto querem tirar a minha vaga assim como se aquele espaço de pensar do pensamento que é a academia fosse um direito exclusivo de quem passou pelas melhores escolas e aí quando ele fala no tal do passivo histórico que o Brasil tem com herdeiros dos escravos é exatamente isso é uma reparação de uma forma que uma pessoa que estuda em condições desiguais na hora do vestibular não tem como ser igual ao outro então e as cotas tem uma discussão na sociedade as pessoas acham que está tirando não é uma reserva de vagas para então vai discutir vai disputar o negro com o próprio negro eu ouvi um comentário outro dia não só eu mas li esse comentário absolutamente infeliz houve aí até um movimento em relação a isso de alguém que falou que se você fosse para uma consulta médica com um branco e um negro que entrou na universidade por cota com quem você se sentiria mais seguro a primeira pergunta é como é que essa pessoa vai saber se aquele médico entrou por cota ou não esse é o primeiro lugar não existe um dicoma que diga formar é negro e entrou por cota e na verdade e na verdade a cota ou outras formas de ação afirmativa servem apenas para o início se a pessoa se graduou é porque ela cumpriu todo o ritual ela compareceu as aulas ela fez trabalhos finais de curso fez as provas ou seja ela se mostrou habilitada porque a cota na verdade é um empurrão inicial e eu costumo dizer também que o outro grande efeito para além dos milhares de alunos que estão entrando nas universidades ou que estão pelo menos tendo a chance de sonhar com ingressar na universidade graças a essas medidas mas mais do que isso essas medidas têm obrigado a sociedade brasileira setores importantes da sociedade brasileira a discutirem não as cotas mas a questão racial muita gente que passou a discutir a questão racial em função das cotas e esse para mim parece talvez o maior benefício dessas medidas também tem que lembrar o seguinte quando você passa com cota você não deixa de estudar não você enfrenta uma prova então primeiro ponto e detalhe você já passou por várias peneiras que você começa a estudar aonde? desde o escola básica básica a própria agora que já está praticamente obrigatória a educação infantil a educação infantil até chegar então você já passou por diversos processos você já driblou várias etapas até chegar a cota não só na universidade como também no concurso público para a ascensão para a questão do ascensão ao mercado de trabalho você tem que sobreviver de alguma maneira e a ação afirmativa também como o próprio nome diz a ação afirmativa ela dá possibilidade e o direito ao acesso então nós temos alunos que são cotistas eles não são inferiores no conhecimento quer dizer é um erro que a sociedade pensa isso como o professor também já falou então as vezes eles são até em certo sentido muito mais aproveitados no ensino porque eles reconhecem e dão valor e eles vão muito adiante quer dizer foi um erro histórico que já foi dito aí de termos relegado a população negra a condições subalternas mas eles têm a mesma inteligência de todos a mesma capacidade de todos e isso tem que ser reconhecido o índice de evasão é menor é menor justamente porque eles levam a cega então eles têm um comprometimento um outro fator que é muito relevante que eu considero é você justamente colocar estou falando do caso da universidade porque eu venho da UF é você colocar esses alunos quer dizer os negros e os brancos numa convivência porque essa convivência é benéfica porque quando nós trabalhamos com assuntos ligados à negritude não é só para os negros não é é para todos é para toda a sociedade para que ela conheça e se reconheça e reconheça o outro como seu semelhante por isso desde a educação infantil como o senhor Miguel colocou é importante ter feito esse trabalho em algumas escolas particulares a colega que também já falou às vezes você não encontra crianças negras se você não encontra crianças negras as crianças brancas desconhecem também a cultura do outro como que o outro é como o outro não é pratica suas atividades e se você mesmo numa escola que só tenha brancos você leva um texto infantil que coloca uma personagem negra e várias outras coisas você vai tornando natural a presença negra nas escolas isso mesmo você tem falado muito em literatura eu quero citar aqui e fazer uma homenagem a uma pessoa que eu admiro demais que é a Elisa Lucinda uma pessoa que eu tenho uma admiração fantástica porque ela trabalha muito essa temática em tudo que faz eu acho que tem feito dado aí uma contribuição assim maravilhosa os poemas que ela tem os livrinhos infantis nós temos agora também a Conceição Evaristo que trabalha muito nessa linha e só retrocedendo só porque você falou Celeste sobre escritora a Carolina de Jesus que era uma mulher negra ela escreveu Quarto de Despejo que foi um best seller e nós temos aí vários movimentos né liderados que tem o nome da Carolina de Jesus inclusive a minha tese de doutorado eu trabalhei com o Caio Lino onde Jesus justamente paga mostrar esse outro lado da importância da mulher da mulher negra e que é capaz como todas as outras de escrever escrever sua própria história e com um relato magnífico quem ainda não conhece Quarto de Despejo vale a pena conhecer isso aí gente olha só sempre que a gente está falando nessa questão do racismo da consciência negra do enfrentamento dessa situação toda do preconceito a gente acaba falando de cotas do sistema de cotas a gente acaba falando do mercado de trabalho ocupação do mercado de trabalho essa questão toda parece que todo mundo já ficou satisfeito com a história do sistema de cotas como uma uma ação de inclusão uma ação afirmativa agora que mais precisa ser feito no sentido da gente abrir esse caminho o que está faltando na opinião de vocês onde é o ponto ainda muito crítico e que a gente precisa salientar tem muitas coisas por exemplo na área da educação precisa efetivar já há um processo de implantação mas se implantar mais ainda efetivar tomar com o labor está na cabeça dos dirigentes dos professores o famoso artigo 26A da lei de diretriz que é a tal da lei 10.069 que depois virou 11.660 que diz a questão de você introduzir no currículo a cultura e a história africana e afro-brasileira especialmente dando destaque especial para as matérias de história e literatura mas ela pode ocorrer em todas as matérias existe a etnomatemática que é um estudo relacionar a matemática com a cultura então é necessário que você comece por aí então você já tem um processo e mesmo na tal escola onde a escola privada onde só existem crianças brancas se você colocar isso ele já começa a interagir já começa a superar a superar os seus próprios preconceitos os seus próprios enfim as suas próprias deficiências de entendimento nessa área outra coisa é a questão econômica é preciso não só no mercado de trabalho mas também direcionar esse caminhão de recursos de dinheiro público BNDES Caixa Econômica Banco do Brasil para os empresários e os empreendedores negros por que não correto? não se trata apenas de cota você apresentar um bom projeto existem milhares de projetos políticas públicas voltadas o Estado brasileiro eu preciso entender uma coisa o racismo não é uma coisa que nasce espontaneamente do coração da pessoa isso não é bem isso o Estado é construído o Estado no nosso caso aqui o Estado brasileiro tem responsabilidade em relação a isso então é preciso que ele assuma as suas responsabilidades e construa as políticas que tem que ser construídas já estamos muito atrasados passou o século XIX passou o século XX e todos estamos no século XXI então é necessário que se coloque isso porque senão a gente vai ficar pensando que racismo é uma falta de amor falta de amor não é bem isso é também uma coisa objetiva mas é construído justamente é um processo é um processo material é um processo muito concreto que está aí correto? eu preciso ter friso muito isso é uma questão que perpassa toda a sociedade brasileira perfeito vontade política vontade política de mudar de fazer acontecer políticas públicas e também um conhecimento melhor da história da África o continente africano porque quando nós começamos a perceber que muito do que nós somos provém de toda essa cultura do continente africano no Egito as pirâmides do Egito toda a riqueza do Egito os hierógrafos não é que foram encontrados no continente africano surgiram lá as pinturas nas cavernas tudo isso vindo do continente africano e nós desconhecemos então a história quando ela recupera todo esse lado eu acho que faz com que esse nosso olhar para o continente africano seja também diversificado por isso a necessidade da história porque o que se olha de África o tempo todo é o pessoal totalmente magrelo sem comida sem água mas existe uma cultura que vem da história pouco tempo atrás a revista Isto É numa página com curiosidades falava então que cálculos atualizados mostram que o homem mais rico da história foi o imperador do Mali chamado Mansa Musa cuja fortuna atualizada daria hoje mais de 500 bilhões de dólares ora você não imagina jamais o homem mais rico sendo um africano é isso mesmo é isso mesmo porque o olhar é sempre aquele olhar do escravo do escravo do escravo do escravo do escravo dos reinos todos é isso aí gente 20 de novembro dia da consciência negra exatamente para a gente poder trabalhar essas questões e mudar mudar mesmo o rumo dessa prosa não só na questão das leis mas começar a transformar tudo isso em comportamento comportamento de cada um de nós que seja efetivo e que traga mudanças de fato vamos lá para o nosso último intervalo eu volto já já para as nossas considerações finais vamos lá aí nessa fala nessa reflexão sobre consciência negra gente estava me ocorrendo uma coisa aqui porque por exemplo quando a gente fala assim de África a história da África fala de um poeta por exemplo que fala sobre África quem vem à cabeça de vocês? Solano Trindade Solano Trindade Agostinho Neto Agostinho Neto Solano fala disso mas também me chama atenção ouviu uma pesquisa hoje a gente não conseguiu pegar porque foi muito em cima do programa mas falando sobre o mapeamento do Brasil e distribuição da população brasileira e esse mapeamento mostrou que os negros eles estão prioritariamente onde existe a grande população massa de população negra são nas favelas nas comunidades nas periferias em todo o Brasil é aí que eles se concentram o que dá uma vem reforçar tudo o que vocês disseram em relação das oportunidades dessa população e uma coisa que eu acho que eu quero colocar aqui que devia acabar devia ser proibida essa história de você estava falando nos safares os safares em favelas aqui no Brasil os safares em favelas aqui no Brasil que agora a história de estrangeiro que vem e brasileiro também que vai fazer tour na favela pra olhar a rua da favela o beco da favela o negro da favela como se fosse um animal que precisa sei lá olhado o que que é isso um animal exótico o que que é isso vamos acabar com essa história é não tem nem a contrapartida a gente podia também fazer safari na Vieira Souta exatamente por que não né pra mostrar será que eles aceitariam exatamente já que eu sou um animal e o outro também é um animal não é isso gente vamos fazer se é tudo igual eu proponho ou acaba com tudo então vamos desigualar é isso aí o negro tem que ser visto não como objeto mas ele tem que ser visto como sujeito de sua própria história e como sujeito de sua própria história ele não pode ser visto apenas como alguém que você observa a distância perfeito e olha Marcia eu vou tomar essa fala sua como a sua mensagem final aqui no Cabeça Pra Cima porque eu já tenho que agradecer vocês pela presença pela participação e mais despedida de vocês é Zé nesse 20 de novembro eu gostaria de desejar pra todos nós uma imprensa livre uma imprensa multirracial porque eu acho que os meios de comunicação são fundamentais na mudança cultural e de pensamento da nossa sociedade então vamos mudar mas quando tem que mudar tem que ver não tem que ver nas televisões o negro exercendo seus papéis tem que ver se você chega hoje numa banca de jornal você vai encontrar talvez uma atriz negra na capa no resto você vai encontrar tudo na página de assassinatos então a mídia tem uma força muito grande eu quero uma mídia multirracial que está no meu país bacana eu não vou ser injusta não porque você não está preparada vai lá reconhecer a importância de um programa como esse cabeça pra cima como o próprio nome diz cabeça pra cima que eu acho que dá essa ideia da dignidade do negro cabeça pra cima enfrentando a vida e por isso o dia da consciência negra mostrando essa resistência que todos nós devemos ter para manter a nossa dignidade de ser humano maravilha aproveitando a deixa da jurema dizer que a comissão de jornalismo pela igualdade racial aquele sindicato do município do Rio a Cogira ela luta há mais de 10 anos em relação a essa questão não só em relação ao mercado de trabalho que é ligado ao sindicato mas também em relação à elevação da qualidade do conteúdo que é que é veiculado pela mídia em geral em relação ao negro não só o negro sendo visto mas também especialmente produzindo estando lá dentro na frente e atrás das câmeras sendo um agente também um agente do seu próprio destino e saudando as mulheres negras que no dia 18 de novembro agora marcharam em Brasília e fizeram uma grande festa reafirmando tudo aquilo que o movimento negro tem reivindicado ao longo desses anos todos aqui nesse país maravilha maravilha e aí Carlos é verdade eu quero agradecer pela oportunidade por mais essa oportunidade e dar os parabéns ao programa Cabeça Pra Cima já que ele tem demonstrado ao longo do tempo uma preocupação de alguma forma atuar nesse campo promovendo uma mudança nas cabeças das pessoas parabéns ao programa é exemplar é exemplar a nossa convicção é que nós não somos negros, brancos, amarelos nós somos humanos nós somos humanos e como humanos somos todos iguais criados a imagem e semelhança de Deus então parabéns a todos os negros nesse 20 de novembro dia da consciência negra que essa consciência esteja presente em cada um de nós de verdade no nosso dia a dia e nos nossos comportamentos termina o programa deixando você com Marcos Kinder que traz pra gente boa música no programa de hoje paz não vá dizer que o sol não vem mais a tempestade sempre passa quem é feliz não vai fugir tá na alma tá no peito tá na cara não tem jeito tá no corpo tá na mente tem de tempo tá na gente não vá dizer que o sol não vem mais a tempestade sempre passa quem é feliz eu quero mais mais alegria mais mais boas novas mais mais paz de Deus pra mim